Essa música é uma música que eu gravei, esse disco que a gente tá lançando agora É uma música da banda Jerem Minhas, no Bate Corner Uma música que hoje a gente canta no Brasil Todo mundo canta com a gente Olha só que música linda Oh Mila, me li uma noite de amor com você Na praia num barco num farol apagado Moinho abandonado em mar grande alto astral Lá em Hollywood pra de tudo rolar Vendo estrelas caindo, vendo a noite passar Eu e você Na ilha do sol Na ilha Do sol Tira o pé do chão Bora E tudo começou Simbora Há um tempo atrás Na ilha do sol O destino te mandou de volta Para o meu cais Tudo começou Há um tempo atrás Na ilha do sol O destino te mandou de volta Para o meu cais No coração No coração E ficou Lembranças de nós dois Como querida merda Como tatuagem Como é galera Oh Minila Viu e uma noite de amor com você Na praia num barco num farol apagado Moinho abandonado em mar grande alto astral Vai, rola e luz Caso tudo rola Vendo estrelas caindo, vendo a noite passar Eu e você Na ilha do sol Na ilha do sol O destino te mandou de volta Para o meu cais E tudo começou Há um tempo atrás Na ilha do sol O destino te mandou de volta Para o meu cais Vem No coração E ficou Lembranças de nós dois Como querida merda Com tatuagem Oh Minila Viu e uma noite de amor com você Na praia num barco num farol apagado Moinho abandonado em mar grande alto astral Vai, rola e luz Caso tudo rola Vendo estrelas caindo, vendo a noite passar Eu e você Eu e você Na ilha do sol Na ilha do sol Vem, vindo a luz Viu e uma noite de amor com você Viu e uma noite de amor com você Na ilha do sol, de uma galera Na ilha do sol Oh, 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 yeah Oh, 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 yeah Oh, beijo pra vocês Esse disco novo, meu É uma homenagem a todos os fã-clubes Que nós temos no Brasil E na bandejinha do CD nós colocamos Os nomes de todos os fã-clubes Do Brasil, com cada diretora Presidente de cada fã-clube E essa música, a música nova que a gente está trabalhando No Brasil todo, é uma homenagem A toda essa galera que faz parte Dos fã-clubes pelo país afora Escuta aí, vem cá